Oi gente, bom dia! Hoje, uma sexta-feira, nossa aula de filosofia. Vamos lá, olha só, todos aí com o nosso livro de filosofia. Continuando ainda a nossa unidade 2, que fala sobre o eterno, eu e o planeta, dos cuidados que nós devemos ter com o nosso planeta Terra, ok? Lembrando das nossas aulas passadas de filosofia, falando sobre os cuidados, sobre todo o sistema solar, nós conversamos na última aula, não é mesmo? Falamos sobre os astronautas, aqueles que viram a Terra de longe, né? E agora eu quero que vocês, olha só, procurem a página 34 do livro e vamos lá, mãos à obra, tudo bem? Então, olha só, nós vamos completar o diagrama com as palavras da lista ao lado, que é, quais são as palavras que nós temos ao lado? Nós temos a palavra futuro, nós temos a palavra terra, nós temos a palavra casa, nós temos a palavra natureza, natureza. Nós temos a palavra zela, a palavra planta, e também temos a palavra lar, ok? Nós vamos colocar essas palavras no diagrama. Na letra P, você vai colocar a palavra PLANTA. Logo, para você perceber, essa palavra roxinha que tem aqui é PLANETA. Então, você vai encaixar essas palavras aqui nesse diagrama de acordo com cada gravura, ok? Na casa, nós temos o LÁ, que você vai colocar aí. Depois, nós temos uma casa só, só a casa. Logo abaixo, no N, você vai colocar a palavra NATUREZA. Abaixo de NATUREZA, você vai colocar a palavra ZELAR. ZELAR é CUIDAR, certo? Temos logo abaixo a palavra FUTURO. E a última palavra, que é a palavra TERRA. Pronto. Esse é o diagrama que você tem que completar. É só colocar o nome de cada gravura e o nome está aqui do lado, tudo bem? Complete a frase que está logo abaixo. A TERRA. Primeira palavra é TERRA. É NOSSA CASA. A TERRA é NOSSA CASA. DEVEMOS ZELAR por ela. Então, você vai completar essa frase com essas três palavras nessa ordem. TERRA, CASA e ZELAR. Na última questão, logo abaixo, diz o seguinte, escreva um pequeno texto que demonstre como você gosta do planeta Terra e o respeita. O que é que você vai falar aqui? Você vai escrever a sua forma de compreensão do cuidado que nós devemos ter com o nosso planeta. A maneira que você pode ajudar com algum cuidado com a natureza, com todo o ambiente onde você mora. Então, você escreve um pequeno texto falando sobre isso. Lá na página 35, está falando sobre os grandes pensadores. Então, nós temos aqui o filósofo francês Vladimir Jacqueline Vick. Ele nasceu em 1903 e morreu em 1985. Ele afirmava que tudo o que realizamos deve ter em vista as consequências para o futuro. O que vai acontecer no futuro se eu tiver essa atitude hoje, agora? Que, na verdade, as nossas ações morais, as nossas decisões, devem ser uma união responsável entre o passado e o futuro. Então, o que eu faço hoje vai refletir no meu amanhã, na minha vida amanhã. Então, ele defende esse pensamento, tá? Portanto, nós devemos pensar em conjunto para que as nossas decisões sempre considerem a responsabilidade que temos para com todos os seres humanos e também para com a natureza. Então, gente, ficou o recado, né? Nós devemos fazer algo hoje que possa nos ajudar no futuro, porque o hoje, quando chegar no futuro, o hoje é passado. Então, o que nós fizermos agora vai refletir no futuro, no nosso amanhã, tá bom? Então, aqui nós temos, olha, nós temos duas dicas de leitura. Nós temos o livro Meu Jardim Secreto, que fala sobre um menino que morava perto de um bosque, que admirava a beleza, que decide tornar aquele lugar um jardim secreto, ok? E algumas coisas vão acontecer. Temos também o anel da tartaruga, né? Que um dia, com o mar repleto de lixo, Juliana, a tartaruga, descobre que o anel que ela tem nada mais é do que uma garrafa pet, um elo da garrafa pet que prendeu na pata dela, na nadadeira dela, no caso, né? Então, aí, essas duas dicas de leitura, se você procurar, quiser procurar na internet, para saber mais, tá bom? E não esquece de fazer aquele texto falando sobre como você pode ajudar a cuidar do planeta Terra, ok? Então, ficamos aqui a nossa aula de filosofia. Tchau, tchau e até a próxima!